E aí pessoal, beleza? Eu sou o PH e hoje estamos aqui para mais um Guia de Destiny. Antes da gente começar, eu vou só pedir aqui para vocês rapidinho, se inscreve aí no canal, deixa o like quem ainda não for inscrito e bora para o nosso Guia. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre o cativeiro, como que funciona isso aqui. Nele são várias etapas, certo? Essas etapas elas variam de acordo com cada vez que a gente vai no cativeiro, que tem horas que a gente entra, tem que fazer 4 etapas, tem hora que tem que fazer 2, tem 3, enfim. Por que que varia? Existe uma barra de objetivo ali no canto esquerdo, que funciona da seguinte forma, se a gente conseguir completar o objetivo todo, no caso preencher aquela barra toda até onde ela está marcada, a gente acaba fazendo menos etapas. Agora se a gente não atinge o objetivo, tem que fazer mais etapas para poder preencher a barra. E só também, pessoal, deixando aqui um aviso, o vídeo pode acabar ficando um pouco longo, certo? Porque eu vou explicar todas as etapas e todos os bosses, que são 3 bosses, esse boss ele rotaciona semanalmente. Então, como o vídeo pode ficar longo, eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Eu vou deixar já o índice para a gente poder acessar cada uma das etapas. Caso você não queira ver todas, você vai direto aonde te interessa, certo? Então, só olhar na descrição. Então agora, vamos começar aqui. Essa primeira etapa, que é acender as luzes, ela funciona como? É bem simples. Irão aparecer inúmeros inimigos e devemos matar todos eles. E a cada tempo vai ficar respawnando um inimigo especial, que matando ele, ele vai dropar uma bolinha. E essas bolinhas a gente tem que pegar e acender as tochas. Quando a gente consegue acender todas essas tochas, a barrinha ali dessa parte de acender as luzes, ela completa e avança para a nossa próxima etapa. Que é aleatória. Pode ser qualquer uma das etapas do cativeiro. Então, vamos falar aqui da nossa próxima etapa. Não necessariamente para vocês acontecerá de cair nessa mesma ordem. Já que é aleatória. Na nossa próxima etapa, aqui no retruque, essa, na minha opinião, ela é uma das piores. Por quê? Como funciona? Também irão aparecer diversos inimigos. E dentre eles, nós teremos um cavaleiro com espada e escudo. Que ele é bem resistente. A gente tem que matar esse cavaleiro. E matando ele, ele vai dropar uma espada. Ele dropa essa espada e vocês peguem essa espada. Irão aparecer no mapa alguns inimigos especiais também. Que terão uma barreira especial. E essa barreira só pode ser tirada com golpes dessa espada que você pegou lá do cavaleiro. E a mesma coisa, gente. Falando no geral, devemos matar o cavaleiro. Vamos pegar a espada do cavaleiro. Vamos correr atrás dos bichos que estão com barreira. E tirar essa barreira. Pra os amininhos poderem dar dano e matar o bicho, né? Por assim dizer. Então, aí, conforme a gente mata esses bichos com barreira. Aí, respawna um bicho especial também. Normalmente é um evador. Que ele fica bem no meio. Aí, a gente deve matar ele. E vai repetindo. Vai repetindo esse passo a passo aí. Até completar a barra de percurso do retruque aí. Pra gente poder avançar pra nossa próxima etapa. Nessa próxima etapa. Aqui nos filhos da arca. Essa ela é um tanto quanto mais simples. Mas tem bastante gente que acaba se atrapalhando. Como vocês podem ver pelo mapa. Fica espalhado alguns spots luminosos. Com uma luzinha verde. Ou, a não ser que você seja adultônico. Aí você vira outra cor. Mas, né? Fica essas luzinhas. E a gente deve pegar essas luzes. Quando a gente pega essas luzes. Ele vai dar um contador ali pra gente. Certo? Aí, com esse contador. A gente tem uma quantidade máxima. Que a gente pode acumular. E do lado. Fica mostrando um tempo. Por que esse tempo? Se esse tempo zerar. E você não depositar. Esses buffs que você tá pegando. No lugar indicado. Você morre. É assim que funciona. E se você morre. Você perde todos os buffs. Aí você tem que pegar tudo de novo. Mas é bem simples. É basicamente. Você vai correr o mapa. Vai pegar os buffs. Vai ficar mostrando pra você. Exatamente aonde você deve depositar. E você vai lá e deposita. Depois que vocês depositarem uma certa quantia. Aí respawna o, digamos assim. O boss daquela etapa. Que vai ser um daqueles bichos especiais. E você já vai perceber logo de cara qual é o inimigo. Porque ele vai ser maior. Aí mata aquele inimigo. E repete o processo. Volta a pegar os buffs. Deposita aonde você deve depositar. E é só ir fazendo isso. Agora nós temos também. Essa outra etapa aqui. Que é a etapa do percurso. Essa do percurso. Também tem bastante gente que se confunde. Que acaba se atrapalhando. Mas ela é muito mais simples do que parece. Como que funciona o percurso. Chegando no percurso. A gente já vai ter que matar um desses bichos especiais. Por assim dizer. Que normalmente é um ciclope. Ou um minotauro gigante. Matando esse inimigo. Todos os jogadores. Eles serão teleportados. Para a parte da corrida. Quem já fez a raid do Kalos. Vai se lembrar disso. Porque tem uma etapa da raid. Que a gente tem que fazer exatamente isso. Só que lá não são todos os players. Aqui serão todos. Que a gente é teleportado lá para dentro. E a gente deve correr. Teoricamente. Vai ter uma contagem de tempo. E a gente tem que chegar no final daquele percurso. Pulando de um lado ao outro. Cuidado para não cair. Quando a gente faz isso. E chega no final do percurso. Se passa da linha de chegada. A gente é teleportado para fora. E vai respawnar outro chefe. A gente vai lá. Mata esse chefe. Novamente. E os jogadores serão teleportados para dentro. Só que. Quando você já vai a segunda vez para dentro. O percurso está um pouco mais difícil. Porque agora terão chamas. Só que vai ser só um pouco. Só que eu já aviso. Não toque nessas chamas. Se você tocar. É morte na certa. E se você morrer. Você já vai para o lado de fora. E quando você vai ser uma terceira vez lá para dentro. Aí já terão muito mais chamas pelo cenário. Então você tem que tomar o maior cuidado para. Não bater no amiguinho. Quando for pular de uma plataforma para outra. Sobretudo quando você for desviar do fogo. Porque muita gente se atrapalha nessa parte. Vai pular para desviar do fogo. Aí bate no amiguinho. Aí pronto. Aí cai os dois. Por falta de cair um. Cai os dois. E aí um bateu no outro. Então é basicamente isso. Toma cuidado com onde você vai pisar. Cuidado para não bater no amiguinho. E cuidado principalmente com o fogo. Porque o fogo mata. Então. Isso é bem simples também. A gente tem também aqui essa outra etapa. A caça. Essa caça. Ela é bem tranquila de fazer. É um lugar muito escuro que a gente vai estar. E a gente deve capturar zonas. E sim. Vai ficar marcado no mapa. Aonde é essa zona que a gente vai capturar. Certo? E todo mundo vai para lá e captura. Capturando essa zona. Respawna também um bichinho especialzinho. Normalmente um cavaleiro ou uma bruxa. Você mata esse indivíduo. E aparece outra zona para capturar. Vai lá. Captura a zona. Mata o inimigo. É só isso. Não tem nenhum segredo. É bem simples. Você pode usar super. Põe uma bolha para proteger a zona. Põe a poça do arcano. Qualquer coisa. É bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Aqui também nós temos essa outra etapa. Que chama zombaria. Essa zombaria. Ela funciona como? Como vocês podem ver. Se a gente fica fora. Dessas zonas. Que fica tipo como se fosse uma bolha de névoa. A gente toma dano. Você tem que ficar do lado de dentro. Para não tomar dano. E vocês vão ver que dentro de cada bolha. Tem tipo um pilarzinho. Luminoso. Que a gente deve ir do lado de fora. Matar os inimigos que vão aparecendo. Coletar aquelas bolinhas. E voltar. E depositar. Nesses pilares. E essa zona que a gente fica. Ela vai diminuindo com o tempo. Então aqui a missão é simples. Você aproveita que está na zona. Você vai estar com o buff toque celeste. Aí você sai da zona. Quando você sai. Esse toque celeste. Ele demora um tempo para acabar. E enquanto você estiver com ele. Você não toma dano. Então é nesse. Você não toma dano. No caso do ambiente. Você continua tomando dano dos inimigos. Só avisando. Então enquanto você estiver com o toque celeste. Você corre. Pega a bolinha. Volta para a zona. E deposita. E é só ficar repetindo essa mesma mecânica. Você vai repetindo essa mecânica. Até completar o objetivo. Vai ficar aparecendo os bichos. Vocês vão depositando. Vai aparecer aquele mini boss. Mata. E repete a etapa. E faça isso até completar. É bem simples também. Eu sei que eu falo muito que é simples. Mas é porque é mesmo. O pessoal quando se confunde. É que às vezes não sabe como funciona. E nessa última etapa agora. Que essa é uma das mais fáceis que tem. É a dos cristais. O que que acontece aqui. Vai aparecer muitos vex no cenário. E a gente tem que matá-los. Dentre eles. Irão aparecer arpias. Só que essas arpias em especial. Quando você mata. Elas vão derrubar uma relíquia. Que é tipo aquela cabecinha de vex. Que vocês pegam essa relíquia. E irá aparecer alguns cristais pelo cenário. Vocês devem destruir os cristais. Usando essa relíquia. É só apontar a relíquia para os cristais. E destruam. Todos eles. Ah. E se por acaso acabou a minha relíquia. Não tem problema. Você vai. Você mata outra arpia. Pega outra relíquia. Aponta no cristal. E destrói. Vai repetindo isso. Até que irá respawnar no meio também. Um mini boss. Vocês devem matar esse mini boss. E matando o mini boss. Vai avançando. Aí. Aí volta a aparecer as arpias. Vocês matam elas. Pega a relíquia. Destrói o cristal. Mata o mini boss. E repete esse processo. Até completar o objetivo. E agora por último. Só para a gente poder finalizar. O nosso guia aí do cativeiro. De como funciona. A gente tem aqui também. Os boss do cativeiro. Aqui já com o primeiro boss. Eu vou falar para vocês. Do raça pico. Que é. Esse minotauro grandão aí. Podem ver que ele tem uma barreira. Que não sai essa barreira. Irá aparecer algumas arpias. Que quando vocês matam ela. Fica um buff no chão. Vocês devem ficar dentro desse buff. E atirar no boss. Só assim. Ele perde. A barreira. E conforme causam dano nele. Ele vai ficar respawnando. Essas paredes. Quadriculadas assim. E se você tocar nessa bagaça. Você morre. Então você tem que ficar desviando das paredes. Enquanto o boss está lá. Apanhando. E em alguns determinados momentos. Ele vai respawnar duas paredes. Lado a lado. Que se vocês puderem ver. Essa sala. Ela basicamente se divide em três. Esquerda. Direita. E meio. Então quando ele respawnar as paredes. Lado a lado. Ou ele vai respawnar. A da esquerda e a do meio. Ou a da direita e a do meio. Sobrando assim. Só um lugar vazio. E seguro. Para vocês poderem ir. E desviar. Porque como eu disse. Se tocar nessa parede. Você morre instantaneamente. É na hora. E não dá nem dano por segundo. Você simplesmente. Você morre. E fora isso. É bem tranquilo. Vocês façam isso. Depois aquelas arpias. Elas reaparecem. Aí você mata as arpias de novo. Vai ficar aquele buffzinho no chão. Que aí você fica dentro daquele buff. E atira no boss. Que aí ele vai perder a barreira de novo. Começando assim. A rodada de dano. Novamente. E é só repetir também. Até o boss morrer. É bem tranquilo. Agora falaremos sobre esse outro boss aqui. Paguri. Que é. Que é essa hidra aí. Bem grandona. E que fica dentro de uma barreira ali. A mecânica dela também é um pouquinho diferenciada. Porque afinal é um boss. Vocês podem ver que. Ela se tranca dentro daquela barreira. E ao redor. Dessa sala. Ficará aparecendo zonas. Que vocês devem capturar. E claro. Quando o boss sair de dentro da barreira. Você senta a porrada de boss. Ela vai ficar respawnando assim no ar. Alguns bichinhos né. Vai parecer umas mini arpiazinha. E é só matar. Que ela respalda esses bichos. E esses bichos vão pra cima de vocês. E vocês tem que ficar matando os bichos. E ir capturando as zonas. Então é bem tranquilo. Fica capturando a zona. Cuidado com os inimigos. Sobretudo com os que a paguri manda. Ou que é o paguri. Não sei. São aqueles bichinhos que vêm voando. Mesma coisa. Também de outras etapas. Você pode pôr uma bolha pra proteger a zona. Pode pôr um poço do arcano. Pode usar a flecha do caçador. Pra prender os bichos longe da zona. E é isso. Capturou as zonas. O boss ele vai lá. Ele sai da barreira dele. E saindo da barreira. É só causar dano. Causou dano. Volta pra mecânica de capturar a zona. E vocês vão repetindo as etapas também. Até completar. Basicamente o cativeiro funciona assim. Vocês vão fazer alguma coisa. Vai abrir a rodada de dano. Ou vai aparecer algum boss em específico. Tipo aqueles mini boss. Vocês vão matar o mini boss. E aí volta pra aquela etapa de você fazer alguma coisa. Pra abrir a rodada de dano de novo. Ou pra aparecer de novo o mini boss. E tranquilo. E agora só pra gente finalizar. A gente tem esse último boss aqui. E de quem eu estou falando. Do Arunaki. Que é esse ogro aí grandão. Esse ogro. Ele também é bem tranquilo pra gente matar. Ele fica sempre no meio da sala. Com uma barreira. Impedindo ele de tomar dano. E dos dois lados da sala. Tanto o esquerdo quanto o direito. Ficarão aparecendo inimigos. E a gente deve matar os escravos amaldiçoados que aparecem. Porque matando eles. Eles dropam uma bolinha. E a gente tem que pegar essa bolinha. E tacar no ogro. A cada bolinha que a gente taca. Aquela barreira dele perde um pouco de sangue. Digamos assim. Quando você zera aquela barreira. Tipo zero. O sangue daquela barreira. Ele fica sem barreira. E abre a rodada de dano. E na hora que abrir a rodada de dano. A gente vai lá. E senta a porrada nele. Dá tiro de tudo que vocês tiverem. Pode causar o máximo de dano possível. Por quê? Porque aí depois. Volta pra etapa anterior. A gente deve ficar nas laterais da sala. Matando os inimigos. Coletando as bolinhas. Tacando as bolinhas nele. Pra poder tirar a barreira dele. E abrir de novo a rodada de dano. Então a gente vai ficar sempre nessa. Repetindo como eu tinha dito anteriormente. E matando esse boss. Mesma coisa dos anteriores. Aí aparece o baú do cativeiro. Pra gente coletar aí o nosso prêmio. Que assim como eu já tinha explicado lá no meu outro guia. O de como pegar o cálice. Bem no finalzinho lá. A gente aprendeu como configurar o cálice. Pra gente escolher. Qual prêmio a gente quer. É só usar aquela tabelinha. Configura as runas antes de abrir o baú. Que na hora que você abrir o baú. Você vai tirar exatamente o prêmio que você quiser. Literalmente. Bom. Eu espero aí que esse vídeo tenha sido bem didático pra vocês. Que vocês tenham entendido como é que funciona o cativeiro. E se ficou alguma dúvida. Pode me perguntar nos comentários. Pode me chamar em qualquer lugar. Que eu tiro essa dúvida. Não tem problema nenhum. Então. Por hoje. Eu vou ficando por aqui galera. Forte abraço aí do PH. E até a próxima. Really? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri